Oi amigos, como estão? Tranquilos? Bom, bem-vindos a mais um vídeo de discórse Vamos continuando diretamente de onde paramos Antes de dormir, vamos bater aquele papo com a Jolena Ela tá comendo chocolate até agora, caralho Com licença, querida Eu adoraria conversar, mas Minha mãe sempre ensinou a não falar enquanto come Ah, obrigado, um a menos, né? Não tem comida pra mim, eu acho, hã? Sim, sinto muito Eu posso falar, sim, sinto muito Você não mereceu ou foi uma escolha difícil? Vou falar, foi uma escolha difícil Foi uma escolha difícil Eu não sinto inveja Eu não tenho inveja de você por ter que distribuir eles Mas é como se a gente, se nós todos estivéssemos mortos já Então não se preocupe por não me alimentar Não desista ainda, nós talvez consigamos, né? Fazer alguma coisa amanhã se a tempestade parar Eu não sei, Rita Eu realmente não me sinto muito bem Ai, o gatinho lindo Eu te daria alguma coisa pra comer se eu pudesse Mas a gente tá meio ruim de suprimentos agora Se você conseguir caçar um rato ou alguma coisa Você estará comendo melhor do que nós, honestamente Olha lá Parece que toda comida acabou Sim Bem, não se preocupe comigo Eu tenho uma habilidade que diminui a degeneração da estamina pela fome Acho que nós iremos ver se você ainda acredita nisso depois de um dia sem nada pra comer Nós talvez precisaremos encontrar mais comida amanhã Se a tempestade parar, sim Certo, de qualquer forma eu acho que a gente deveria descansar agora Você provavelmente está certo Aí, agora o último Parece que eu não estou auto-suficiente nos seus padrões para ter algo pra comer Me desculpe, Steve Não a vi o suficiente Ou pare de reclamar Vou falar me desculpe, Steve Sinto muito, Steve Foi uma escolha difícil Não se preocupe Estou acostumado a ser negligenciado Coitado Beleza, agora a gente Eu acho que a gente vai dormir nessa caverna hoje à noite Então vamos dormir Boa noite a todos Boa noite Eu não diria que é uma boa noite Mas eu acho que nós precisamos dormir Se eu morrer antes de nós acordarmos Foi um prazer conhecer todos vocês Apesar das circunstâncias Vamos pelo menos tentar descansar bem Boa noite a todos Vamos lá Até o gatinho dormiu, mano Eu tenho certeza que eles vão tentar comer o gatinho Eu não vou deixar Não, é 5 Dia 5 Ai, mordi a língua, caralho Ai Parece que nós sobrevivemos outra noite As coisas estão melhorando Não estão tão melhores assim não Meu estômago parece que vai implodir Pare de reclamar, Ted Não é fácil para nenhum de nós Nós fizemos tudo o que nós conseguimos com a comida Tudo o que nós conseguimos com a comida ontem Eu sei, eu sei É... Eu estou... Deixa, né Deixa essa passar Eu estou meio revoltado aqui Parece que a tempestade finalmente parou Bom, pelo menos Essa é uma boa notícia Malandroide parece feliz o suficiente Talvez as coisas estão melhorando Estejam melhorando Nós estamos completamente sem comida A gente vai precisar encontrar mais Agora que a tempestade parou É uma boa hora para a gente ir procurar É, eu não estou me sentindo tão bem Para fazer isso Não ter comida em quatro dias Está começando a me afetar Eu estou me sentindo tão fraco É, eu estou me sentindo muito fraco Por causa da fome também Eu não acho que eu vou conseguir sair Eu me sinto muito fraco Eu vou ficar na caverna hoje, eu acho Eu comi ontem Então eu tenho força suficiente por aí Julene, você é a única outra pessoa Que comeu ontem Por que você não veio ajudar? Caralho, eu devia ter dado para outra pessoa então Eu acho que eu não tenho muita escolha Hora de voltar para o grupo Ok, vamos sair Caralho, eu devia ter dado para o Garrett Mano, eu não pensei nisso Que merda, mano Eu vou ter que sair com a Julene, mano Olha, temos a Butri ali, é um sinal Caramba, a tempestade realmente destruiu tudo É, foi bom que a gente tenha saído do acampamento A gente não conseguiria sobreviver Se tivéssemos ficado lá Sem brincadeira De qualquer forma a gente deve se concentrar E encontrar comida Mas eu não tenho certeza em qual direção a gente ir Se a gente ir para One Direction Não? Não Vamos procurar um pouco e ver se a gente consegue encontrar alguma pista Vamos lá Eu vou para cá que tem corvo Aí, ó Corvo significa morte Ei, Julene, olha aqui Ah, não É gaivota Tem várias gaivotas aqui Talvez tenha alguma coisa comestível pela costa Que está atraindo elas, né Não teriam tantas assim se não tivesse nada para comer Eu não sei A tempestade talvez tenha destruído qualquer coisa útil na costa Calma, vamos continuar procurando Eu quero ver do outro lado Vamos continuar procurando Ela falou Beleza Vamos ver se eu acho alguma coisa para cá, né Vamos ver o que tem para cá Para cá não tem nada, mano Essa área parece meio estranha, não parece? O que você quer dizer? Parece que alguém destruiu essas árvores de propósito O vento não teria cortado elas tão retinhas assim Talvez nós devíssemos seguir a clareira e ver onde levam Vai cair outro avião, mano? Sim, vamos investigar por esse lado É, mano, está estranha essa porra aí, velho Eu prefiro ir ver o que tem aí Eita, caralho Caramba, isso é estranho É alguma coisa que é feita pelo homem aqui, né Desculpe que demorou tanto para chegar aqui É difícil se mover com os meus machucados, né Não se preocupe com isso, Jolene Eu acho que essa descoberta valeu a hora extra que a gente demorou Mesmo que esse lugar claramente esteja abandonado É bem louco ver algo feito pelo homem aqui Nós deveríamos olhar dentro Tem que haver alguma coisa de uso aí Caralho, mano, mas não vai dar para entrar Sabia, velho Essas correntes estão bom de se mexer O portão está trancado, mano O que a gente faz agora? Isso não é bom Talvez tenha outro jeito de entrar A gente deve olhar, procurar mais um pouco, então Aqui tem um buraco, mano Caramba, eles com certeza amavam placas É verdade, né, velho Tem mais placa que... O que tem para cá? Ah, tem uma árvore A gente podia tentar escalar essa árvore por cima da cerca Boa ideia, vamos lá Não vai dar merda Não deu merda A Jolene não vai conseguir, ela vai se matar Jol... Cara, Jolene Isso aqui é igual uma puta O que? Desculpa, Jolene O que é isso aqui? Cara, é Lost, porra! Ei, Jolene É algum tipo de abrigo subterrâneo Talvez haja suprimentos aí A gente deveria dar uma olhada Calma aí, deixa eu dar uma olhada pra cá, né, amiga? Tem uma casa... Tudo está cheio de taba Ninguém esteve aqui já faz um tempo Tem um carro aqui Um caminhão roxo Não tem jeito de que... De jeito nenhum isso é um veículo militar E tem um negócio de nuclear ali Vai dar merda Vamos entrar, foda-se Caralho, mano O jogo está louco Está bem escuro aqui Será que tem algum tipo de luz aqui? Você acha que esse lugar tem energia? Eu não sei Talvez tenha um gerador Alguma coisa assim Boa... Boa ideia Vamos olhar ao redor E ver se a gente encontra algo assim Aí, eu achei, ó Caralho! Consegui! A gente pode dar uma olhada agora Maravilha Tá Lata de feijão vazia Alguém estava comendo aqui Mas já se faz bom tempo disso Eu me pergunto onde eles foram Caralho! Esse computador parece velho Pelo menos eu acho que é um computador Pelo menos se tivesse internet aqui A gente estaria salvo Não parece que essa coisa liga mais Tá Opa! Tem um negócio aqui que é o gerador, né? Fico feliz que isso ainda funcione Eu não iria querer ficar andando por aqui na escuridão Tá Caramba, Rita! Olha aqui O que, amiga? Calma aí Deixa eu ler os papel aqui Tá Equipamento de rádio destruído Não parece que todas as peças estão aqui Provavelmente não dá pra consertar Mano, é muito lost essa porra, velho Na moral Nada sobrando aqui A gente não tem... We don't have many meals Ah tá Não tem cereal aqui É porque é uma caixa de cereal Agora que eu vi A gente não tem leite pra comer também De qualquer forma Isso é comida? Hã? Uma caixa de slam O que é slam? É o único pacote que sobrou Tem bastante calorias Então todo mundo conseguiria comer Isso é ótimo Por que você não pega? Então a gente pode sair daqui Peguei Eu não sei o que é slam Sabe Já tá meio tarde lá fora E esse abrigo é um bom abrigo Esse local subterrâneo Esse bunker É um bom abrigo Talvez a gente deveria ficar a noite aqui E retornar pra caverna amanhã Eu esperava que você diria algo assim Não acho que eu consigo mover rápido o suficiente Para voltar antes da calada da noite É melhor ficar aqui um pouco Ok Vamos descansar um pouco E voltar A primeira coisa que a gente vai fazer Pela manhã vai ser voltar Não Eu não acho que isso foi uma boa ideia Na moral Dia 6 Ai meu Deus Mano Vai dar merda Alguém comeu a porra do gato Ah eu tô triste Bom dia Pronta pra ir? Sim vamos Nem mais nada aqui né Mano eu tô muito triste Esse comer o gato Hora de voltar pra superfície Cara ainda apaga a luz velho Assim que é bom né mano Educação Vem da ilha Como é que a gente sai daqui agora? Agora tudo que a gente precisa fazer é sair daqui Ah agora que você fala Que você falou Como a gente deve sair daqui? A gente não consegue subir na árvore do outro lado da cerca Merda eu sabia que era muito simples Na verdade espere A cerca aqui parece fraca Talvez a gente consiga quebrar Onde? É campo minado essa porra mano Não 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 Eu acho que a gente não vai sair daqui A não ser que a gente queira Destruir parte dessa cerca Tem um monte de mina nessa porra caralho Eu vou ver se eu consigo quebrar aquela parte Não! Você ouviu isso? Sim eu ouvi um clique Eu senti que eu pressionei algo sobre o meu pé Não se mexa Não se mexa Jolene Eu acho que isso é sério É uma área militar É claro que haveria minas Ah droga Eu não consigo acreditar nisso Apenas fique parada Eu vou descobrir alguma coisa Deve haver alguma coisa por aqui Que nos ajude Talvez lá no bunker de novo Deve haver algum jeito de desativar essas minas Eu vou ver o que eu posso encontrar Nossa mano Essa mina é muito burra né Eu ouvi a 3km de distância Que tinha a mina lá Aí ó Aqui ó Parecem instruções Elas não estão bem claras Entretanto Eu acho que tudo que eu tenho que fazer É dar uma olhada Tá então tem que apertar o botão vermelho ó Ó bota a mina no chão Piso Apertou o verde Ela tá ativada Certo? Certo Daí ó Puf Alguém pisou na mina Aperta o vermelho E retira a mina A mina Tá Tá então eu vou falar Pelo apertar o botão vermelho Eu acho Que seja véi Vai dar merda Mas enfim né Nossa vai dar tanta merda Aó 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 Rita O que eu deveria fazer Como a mina se parece Tem algum botão pra apertar nela Tem dois botões Um verde e um laranja Tem alguma ideia do que eles signifiquem? Pressione o botão laranja Você tem certeza Rita? A minha vida está nas suas mãos aqui Sim Pressione o laranja Bem Tudo bem Se você descobriu Lá vamos nós A luz apagou Talvez seja um bom sinal Tudo bem Vamos Não explodiu Eu estou viva Que alívio A gente ainda tem que descobrir Um jeito de sair daqui Talvez a gente consiga Desarmar todas as minas A gente podia Ah Talvez a gente consiga Armar as minas A gente pode Explodir a cerca Que garota Saber que você tinha Muitas ideias Vamos ver aqui Eu apenas preciso Encontrar alguma coisa Pra empurrar nas minas A placa aqui Mano Não Opa Tem bombas aqui Caralho É bomba aquilo Elas parecem vazias Esse lugar me dá repios Taba Será que dá? Não Tá Não tem nada Ah Acho que só lá dentro Eu vou conseguir algo É Acho que só lá dentro Vou ter que descer Ih Não deixa eu descer Ah não Ah Esse negócio deve funcionar Eu vou conseguir Desarmar as minas com ele Desarmar não Ativar né Ela falou Ser off Seria ser off É explodir as minas Caramba Isso foi alto Parece que funcionou Vamos Sim Vamos levar a comida De volta pra acampamento Eu acho que tá todo mundo morto Desculpa gente Eu matei todos Os nossos amigos Mas acontece Mano Passar a noite aí Não foi a melhor ideia Sério Puta que pariu Mano Se eles comerem um gatinho Eu vou chorar Mano Ai não comeram Cadê o outro Caramba O que aconteceu aqui O gato me acordou E eu percebi Que vocês estavam desaparecidos Então Steve e eu Saímos pra dar uma olhada Quando eu voltei A caverna estava cheia De gás venenoso Talvez algum tipo De gás vulcânico Eu sinto que nenhum lugar É seguro Espere Não Isso aconteceu Isso com o Ted Eu temo que sim Sinto muito Rita Ted nem teve chance Nós não estávamos seguros Quando nós dormimos Eu não consigo parar de pensar Que isso é minha culpa Não é nada que você pudesse Ter feito querida Talvez se eu pudesse Apenas Calma Talvez se eu tivesse sido Um pouco mais forte Ted teria ficado vivo Júlia e eu Conseguimos encontrar comida Numa velha base militar Estava completamente abandonada Definitivamente Não tinha ninguém lá Por muito tempo É bastante Pra vocês absorverem Mas a gente não pode Ficar na caverna Se é desse jeito A gente deveria voltar Pra acampamento original E reabrupar E pensar nas coisas Espere um pouco E aquelas Chamas Aquelas Os sinalizadores Onde eles estão? Ainda estão na caverna Eles ficaram pra trás Em toda essa confusão Puta merda É muito perigoso Voltarem pra pegá-los agora A gente vai ter que Deixá-los para trás Caralho Droga Eles teriam sido bem úteis Eu acho que O que aconteceu Aconteceu Vamos A gente tem que comer Essa comida Enquanto voltamos A gente pode comer Enquanto volta No caso Um gatinho Vai seguindo Muito bom Caralho É o acampamento original Nós conseguimos Eu acho que A gente teve sorte De sair daquela caverna Mas eu não consigo acreditar Que a gente perdeu o Ted Eu acho que essa ilha Está tentando nos matar Tudo bem A gente já está ferrado aqui Se a gente não descobrir Alguma coisa A gente precisa Descobrir um jeito De sair dessa ilha O que você sugere Rita Talvez a gente Precisa acertar Precisa aceitar Que a gente talvez Nunca seja resgatado Eu me recuso A acreditar Que nós estamos presos aqui A gente vai encontrar Um jeito de sair dessa ilha Parece que você tem Um plano então Bem Pense Rita Pense Espera um pouco E se Ó A gente pode ir Pro lado mais longe Da ilha Ou posso perguntar Da luz na costa Que eles viram Uma luz lá no mar Ou a montanha Eu acho que a montanha O ponto mais alto É onde vai dar A melhor visão Então montanha O que se a gente Escalar aquela montanha Na distância Então a gente consiga Ter uma visão melhor De lá E fazer um sinal Para ser resgatado Escalar uma montanha Isso não seria bem perigoso Mano a gente talvez Vai perder mais gente Nessa caminhada da montanha A Jolie não vai conseguir Caralho difícil hein Agora eu devo falar A gente deve fazer isso Ou que ele tem um ponto E a gente não faz isso E agora gente Agora me ferrou né Caralho mano Válido vai Deixa eu me reconsiderar E se O lado mais longe Da ilha O outro lado da ilha A gente explorou Tão pouco A gente não sabe Que a gente vai Encontrar do outro lado Certo Ou a gente pode Apenas se perder Na selva também né Ah mano Tudo vai ter Um lado ruim mano Daí eu posso falar Daí eu posso falar da Ah The Offshore Light Da luz na costa E aquela luz Que a gente viu na água A gente podia fazer Uma jangada Alguma coisa E tentar sair daqui Nós não temos ideia Do que é isso Talvez fosse uma pedra Brilhante ou algo assim Difícil mano Difícil Daí eu posso escolher Caminhar até o outro lado Da ilha Construir uma balsa Ou escalar montanha Tomei no cu Eu não sei o que fazer Caralho Vamos Cara eu não sei mano Eu desço as escolhas Caralho A gente vai Caralho gente Escalar montanha Puta foda-se Acho que a gente Deve tentar Nesse ponto Acho que A gente deve fazer Qualquer coisa Eu posso tentar Eu tô com você Rita Então está Combinado A gente vai Pela montanha Nossa gente Caralho mano Eu sei gente Era onde Olha tem uma torre Cara de rádio Eu me pergunto Se essa torre Está conectada Com a base militar Faz sentido Que teria algum Tipo de rádio De torre de rádio Por aqui Eu espero que ainda funcione Eu aposto que Estalar já faz bastante tempo Eu aposto que Não precisaria De muita coisa Para consertar Mesmo se não Tivesse funcionando Rádios são sistemas Bem simples Eu apenas espero Que essa nossa viagem Vale a pena Vamos continuar indo Caralho gente Está com umas escolhas Muito difíceis agora Não estou curtindo não Vamos ver Caramba Essa montanha Parece gigante De perto Está ficando escuro A gente devia fazer O acampamento aqui Durante a noite A gente pode começar A escalada Amanhã de manhã Se realmente acha Que é seguro Manda o time inteiro Pela montanha Garrett está certo Talvez a gente Devesse mandar Um grupo pequeno Eu deveria Provavelmente Escalar a montanha Considerando que Essa foi a minha ideia A gente tem É um grupo Grande o suficiente Para nos separar Que tal Duas pessoas Irem comigo Que tal Eu levar Duas pessoas Comigo na montanha Uma pessoa Pode ficar aqui Em caso De alguma coisa Deer errado Eu vou falar Com vocês A gente Decide tudo Caralho Eu não sei Que eu levo Não sei sim Eu vou levar O Garrett O outro E a Jorette Jolene Vai ficar aqui Embaixo Porque é isso Mas Ai me deu um soco Isso vai ficar Para o próximo vídeo Porque esse vídeo Vai ficar por aqui Já deu um tempinho bacana Agora Mais escolhas morais Tivemos nesse vídeo O que vocês fariam De diferente Tiveram umas escolhas Interessantes O que vocês fariam De diferente Comenta aí embaixo Espero que tenham gostado Nos vemos no próximo episódio Até lá Um abraço Falou